É um compromisso que nós temos do associativismo em disponibilizar para os candidatos uma cartilha que contém os pleitos de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Nós temos 12 regiões e cada região dessa, em reunião com a classe associativa, com a classe política, os empresários, elegeram aquilo que eles reputam com maior prioridade para investimentos na sua região, para ajudar no desenvolvimento e na melhoria da qualidade do cidadão do munícipe. Nós levantamos, num total, 744 demandas, pleitos. Dessas nós elegemos 60, fizemos 5 para cada região, para nós termos nessas 60 um controle, um gerenciamento, um acompanhamento da evolução de cada pleito desse. Nós vamos disponibilizar um aplicativo para gerar esse acompanhamento, disponibilizar para a imprensa, disponibilizar para a sociedade, para ver como é que está a evolução, como é que está a disponibilidade do político em acompanhar a cada um daqueles pleitos. Isso para cada região e na somatória para toda Santa Catarina. Então essa cartilha, na realidade, é um raio-x de tudo aquilo que a gente vê como prioritário de investimentos para o estado. Santa Catarina já é um estado que se destaca no âmbito nacional, pelos seus índices econômicos de geração de emprego e uma série de outros índices. E nós entendemos que, através dessa cartilha, nós podemos dar também uma contribuição para que haja uma gestão mais eficiente em alguns itens que são demandados como deficitários em cada região. Então eu acho que essa é a grande razão do Vozúnica. Nós somos a nossa quarta edição. O setor de infraestrutura rodoviária, sem dúvida, é o que mais se destaca pela necessidade de investimentos. Mas também teve demandas na área de saúde, da educação, na área de segurança e até mesmo na área do meio ambiente. Agora, sem dúvida, a parte de infraestrutura rodoviária é a que mais se destaca. 60% das demandas em todas as regiões é para investimento no fluxo nas nossas rodovias. Tem também a necessidade de investimentos na área de energia, principalmente no extremo oeste, a importância da energia trifásica. E na área da saúde, o Planalto Norte, por exemplo, reivindicando um hospital infantil para evitar que as crianças tenham que se deslocar quase 300 quilômetros para serem atendidas no hospital em Joinville. Enfim, em todas as regiões tem as suas características e as suas demandas específicas. Então, o Voz Única tem esse propósito, unir tudo isso, disponibilizar aos candidatos, disponibilizar para a sociedade e fazer com que haja um acompanhamento da evolução de todo esse trabalho. O que nós estamos procurando também é levar com uma mensagem, que cada região tem o seu representante político e que faça com que esse representante político da sua região atue nessas demandas. Então, é uma mensagem também que fica caracterizada com essa regionalização que a gente está fazendo do Voz Única. Obrigado. Obrigado.